e preste atenção no que Deus quer falar com você hoje porque é uma direção para a tua vida é resposta a tua vida e hoje Deus mandava dizer essa palavra para você que ele vai te colocar algo na tua vida você vai precisar tomar decisões mas ele vai te ajudar nessas decisões ele vai te dar orientação nessas decisões você vai precisar respirar fundo porque haverá uma mudança rápida na tua vida haverá uma mudança decisiva na tua vida e essa mudança vai trazer algo novo para a tua vida por mais que parece que aí nesse caminho as coisas parece que não vai para frente muitas vezes até vem voz negativa dizer melhor voltar para trás é melhor desistir não tem futuro Deus fala para você hoje tem futuro e eu vou te dar orientação eu vou te dar direção Deus Santos poderoso Deus mostrava você precisando tomar decisões e falava assim para você respirar fundo porque ele vai te orientar mas vai precisar tomar decisões de dar novos passos e te prosseguir porque vai vir até pessoas que até te amam mas pela tua situação vai dizer para você não tem jeito se fosse eu você desistia se fosse eu você não acreditava se fosse eu você não sonhava mas eu falo para você não não desista não desista de sonhar e não desista de acreditar e não desista de prosseguir vai chegar na tua vida decisões vai ter que respirar fundo vai precisar respirar fundo vai precisar estar preparado para tomar essa decisão mas eu vou te orientar só para você vai ter proposta vai ter projeto chegando na tua vida você vai precisar respirar fundo e ouvir a minha orientação tua vida se você for escutar orientação de pessoas que estão vendo aí a tua situação as pessoas são humanas são seres humanos e muitas vezes eles olham para circunstância e eles acham que não tem jeito pois acha que você não vai conseguir mas Deus fala para você escuta a minha voz porque eu conheço você eu sei até onde você pode ir eu sei até o teu limite onde você pode ir então escuta a minha voz que eu vou te orientar escuta a minha voz que eu vou te dirigir escuta a minha voz que eu vou falar com você escuta a minha voz que eu vou te dar orientação dentro do coração dentro da tua alma que eu vou te dar orientação e dentro do teu pensamento você vai ver as minhas mãos mãos agindo por você neste lugar você vai ver o meu poder agindo por você neste lugar você vai ver a minhas mãos trabalhando por você neste lugar você vai ver o meu poder aí na tua vida agora e aí bem no meio dessa situação aí eu vou te dar uma direção grande Deus fala para você eu vou te dar sabe sabedoria que na tua mente você tomar decisões o Deus o poder faz em tuas mãos fazer eu tomo posse e eu creio vai me dar direção Deus vai falando comigo Deus porque quando Deus fala quer dizer que Deus é porque ele já está já está movendo e quando ele fala já tá preparando eu sempre coloquei isso no coração todas as vezes que Deus fala conosco é porque ele já tá preparando algo grande é porque ele já está agindo fazendo algo grande e hoje Deus mandava dizer essa palavra alguém você vai precisar ficar preparado e esperar fundo porque algo forte tá para acontecer aí uma grande mudança para acontecer aí e ao que vai te levar para novas coisas e ao que vai te levar para ver novas coisas e novas coisas vai chegar na tua história na tua vida e novos projetos novos sonhos e você vai ver que valeu a pena tomar essa decisão que valeu a pena não ter voltado para trás que valeu a pena porque teve futuro é mas hoje olhando a situação tudo diz que não tem futuro e tudo diz que o amanhã não vai acontecer mas eu só para você amanhã está nas minhas mãos e eu já estou te vendo lá Deus só para você oramá sui na maná já estou lá e já estou te vendo lá o lugar que te viro chegando milhado lugar que te te viro perdendo lugar que te viro dando tudo errado só você não deu errado e não foi perca não foi o fim da tua história não foi o fim do sonho não foi por mais que até pessoas que te amo olha para você e fala acho que você não vai conseguir que vai dar certo só você não deixa isso entrar no teu coração nem na tua mente mas levanta tua cabeça de lugar não deixa entrar em seu coração a palavra deus fala que Ruth por mais que noemi amava ela quando ele me viu toda aquela cenário aquela história morreu o sogro morreu o marido morreu os dois filhos ela olhou para a nora dela Ruth falou o filhado não tem futuro não desista volta para trás vai viver tua vida eu vou sozinho para onde eu tô indo eu quero falar para você e é forte e todas as vezes que está muito perto de uma vez que você nossa vida vai vir a voz negativa dizendo volte para trás todas as vezes que uma vez muito grande tá bem próximo você nossa vida vai vir a voz negativa dizendo você não vai conseguir mas aí você vai precisar respirar fundo e vai vir voz convencente mas eu só assim para você você vai precisar respirar fundo ficar preparado e dar um passo vai tomar essa decisão e você vai ver as mãos de Deus no lugar sair o poder de Deus no lugar você vai ver que você tem um pai que preparou tudo está com você a luz vai ver que você tem um pai que já está lá na frente no controle nunca perde o controle e nunca perde direção ele nunca perde o controle da história do teu filho nessa terra muitas vezes a tristeza o medo vem falando perdido mas ele fala nunca perco o controle da história da vida do dos meus filhos aqueles que me amam eu nunca perdo o controle nunca perdi nunca vou perder e não perdeu o controle da tua história da tua saúde do teu milagre parecia que tu estava perdido ali na vida de Ruth quando chegou ali que ela tinha que tomar decisão ou prosseguir sem ver nada sem ter nada ou voltar para trás também sem ter nada e tudo sabe apoiar para ela voltar para trás e que a outra cunhada dela voltou para trás mas ela respirou bem fundo e olhou para a sogra dela vou prosseguir eu vou com a senhora aonde a senhora for aonde a senhora dormir aonde a senhora morar eu vou e lá no céu Deus falou você não vai se arrepender vai valer a pena e hoje é uma resposta para alguém você não vai se arrepender de levantar a cabeça secar a lágrima e prosseguir Deus tá falando forte com alguém você não vai se arrepender secar as lágrimas levantar a cabeça e prosseguir você vai ver as minhas mãos agindo já estou lá no teu futuro já estou lá estou cuidando dos detalhes estou cuidando daquilo que você precisa estou cuidando daquilo que eu tenho para tua vida a palavra de Deus fala que Ruth chegou lá parecia que estava perdido que eu olhava para ela falava essa moça só vem aqui para sofrer para ser humilhada ela foi trabalhar num campo com a espiga que caia no chão lá atrás com a espiga mas o dono daquela terra olhou para ela com um olhar de misericórdia e desejou ajudar ela cuidar dela e ser a esposa dele hoje eu falo para você já te achei no lugar e já te olhei com um olhar de misericórdia estou com um lugar estou colocando a pessoa na tua vida que vai restaurar pessoa capaz que vai te orientar pessoa na tua vida que vai cuidar de você pessoas na tua vida que vai te abençoar estão visitando pessoas para te abençoar칠 Estou visitando pessoas para te orientar. Estou visitando pessoas e falando o teu nome. Estou visitando pessoas e colocando o olhar para você. Tudo isso é um propósito de Deus na tua vida. Para te levar onde Ele quer. Só para você estar achando que deu tudo errado, não deu. Tudo isso é um propósito para levar você até onde eu tenho para a tua vida. Tudo isso é um propósito para levar você até aquilo que eu tenho para a tua história, para a tua vida. Tudo isso é um propósito para você chegar até onde eu tenho para a tua vida. Tudo isso é um propósito para você viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Não temos, a palavra de Deus fala que Ruth ali viveu uma vida nova, algo novo. Se tornou a esposa de Boaz naquele lugar. Toda a tristeza ficou no passado, toda a humilhação ficou no passado. E ela viveu ali um grande milagre. Ela viveu ali uma grande restauração. Você vai ler isso no livro de Ruth. Ela viveu uma grande mudança naquele lugar, uma grande transformação. Quem viu ela chegando ali sem nada, com um passado triste. Com um passado que perdeu tudo, viu Deus restaurando, renovando, viu Deus fazendo coisas novas. Deus fala para você, vou fazer coisas novas. Vou fazer coisas novas. Vou fazer coisas novas aí na tua vida espiritual. Vou fazer coisas novas aí na tua vida sentimental. Não dá, vou fazer coisas novas na tua vida financeira. Eu vou fazer coisas novas. Deixa eu trabalhar na tua vida que eu vou fazer coisas novas. Aí você precisa respirar fundo na hora que o inimigo vir soprar nos ouvidos, dizendo, só humilhação, nem tente. Só humilhação, não prossiga. Só humilhação. Mas eu falo para você, não pare. Prossiga. Respira bem fundo. E fale assim, meu Deus está na minha vida. Meu Deus está me dando direção. O meu Deus está no controle. O meu Deus está no controle. O meu Deus já me viu aqui neste lugar. Vai falando aí. Meu Deus já me achou neste lugar. Tem coisa que nós temos que agarrar em Deus. E ir com os olhos fixados nele. Se nós for fixar os olhos, tem pessoas que nos amam. Muitas vezes eles são seres humanos. E eles vão, sabe, dar opinião pelo que estão vendo. Pessoas que às vezes são pessoas até de oração. Mas eles vão dar opinião pelo que eles estão vendo. Porque quem vê o amanhã, quem vê o futuro, é só Deus. E Deus vem e fala nos ouvidos a resposta certa. Ele fala, vai. Ele fala, pare. Ele fala, não prossiga. Ele fala, prossiga. Ele fala, tente de novo. Ele fala, toma essa decisão. Então, você vai precisar respirar fundo. Porque você vai ouvir a voz de Deus. Você vai entender a voz de Deus. Você vai prosseguir. Você vai entender a voz de Deus. Você vai ver as mãos dele agindo por você. Você vai ver o poder dele agindo por você. Não temas. Quando chegar, olha, se você tem uma atenção, lembre-se a palavra. Respira bem fundo. Que Deus fala assim pra você. Depois dessa decisão, algo grande vai vir na tua vida. Você vai viver algo novo. Você vai viver uma nova história. Você vai viver um novo projeto. Você vai viver algo grande na tua vida. Você vai viver as minhas mãos agindo por você. Neste lugar. Você vai viver o meu poder agindo por você neste lugar. As coisas vão começar a mudar. A palavra de Deus fala que Ruth ali viveu. Você vai depois ler o livro de Ruth. Está falando que ela tomou essa decisão. E depois dessa decisão, a palavra de Deus fala que ela foi para um lugar. Parecia que era um lugar de humilhação. Mas depois dessa decisão, Deus começou a mover ela. E se ela tivesse voltado para trás, ela não tinha vivido. Se ela tivesse desistido, ela não tinha vivido. Nem o nome dela estava nessa palavra. No livro de Ruth. O que Deus tem para você, não é só para agora, é para o futuro. O que Deus tem para você vai ficar marcado na tua vida e na tua história. O que Deus tem para você vai servir de incentivo para muitas pessoas se levantarem também. Amado Deus de poder, em nome de Jesus, eu apresento teus filhos. Tu volta a cabeça e não despeça. Abençoe eles, Pai. Guarda eles, Pai. Livre eles de todo o mal. Eu apresento eles, entregue eles nas tuas mãos. Eu creio no teu poder nesse dia. Amém, queridos? Deus abençoe. Guarda essa palavra no teu coração. Amém? Essa palavra que está no livro de Ruth. Depois você lê. E Deus abençoe. Coloque no comentário o teu nome, que eu sempre estou tirando o meu dia para interceder e orar por vocês. Fica com Deus também. Interceda por mim aí quando você estiver orando. Amém? Compartilhe esse vídeo para ir mais longe. Deus abençoe vocês.